Vamos orar? Vamos clamar? Vamos buscar a presença do Senhor ou não vamos? Estamos juntos unidos na fé, você aí e eu aqui, mas o nosso Deus, Ele é unipresente, Ele está em todos os lugares Não importa a tua distância, está perto ou está longe, todos nós podemos orar e o Senhor nos ouvir e responder Vamos então, o momento da oração Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai Mais uma vez Senhor, estamos diante da tua presença Orando, clamando, pedindo a tua ajuda, a tua compaixão, a tua misericórdia Eu peço Senhor perdão de todos os meus pecados De todas as minhas falhas, de todas as minhas iniquidades Assim também Senhor, os ouvintes que estão pedindo o perdão Para que nada possa impedir a oração, o clamor Para que o Senhor possa ouvir e responder cada oração nesse exato momento Ó Deus, mais uma vez aqui estamos, nesta campanha que o Senhor nos preparou Para nós estarmos, ó Deus, diante de ti Orando, clamando, como diz a tua palavra Eu amo os que me amam, aqueles que me buscam de madrugada Esses me acharão Ó Deus, estamos aqui, ó Deus, orando, clamando Pedindo a tua ajuda, pedindo o teu auxílio Pedindo a tua bondade e misericórdia para conosco Estamos necessitados Senhor Quantos homens e mulheres que estão aflitos Quantos que estão, ó Deus, desorientados Já não sabe mais o que fazer Já não sabe mais a decisão que tomar Diante dos problemas Diante das lutas Diante das aflições Mas eu creio agora É no nome de Jesus que nós oramos É no nome de Jesus que nós clamamos É no nome de Jesus que nós pedimos Vem agora Senhor Realizar tamanhas maravilhas Tamanhos milagres Para que todos possam sentir O Senhor tocando agora Com o seu poder Com a sua misericórdia Com a sua compaixão infinita Ó Deus, ó Pai Nesse momento santo de oração Que estamos agora Senhor Nosso coração é quebrantado Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Preencher o vazio do coração do homem Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Preencher o vazio do coração da mulher Para que todos recebam a tua bênção Para que todos recebam o milagre Para que todos recebam a libertação completa Ó Deus, quantas almas que precisa ser salva Quantas almas que precisa ser libertas Quantas almas que precisa ser transformada pelo teu poder Se compadece agora Senhor De cada irmão De cada irmã Que está orando conosco agora Aqueles que estão até mesmo fazendo provas de ti Ó Deus, ó Pai Eu creio que agora Nesse exato momento O Senhor está com as mãos estendidas Para curar As mãos estendidas Para operar As mãos estendidas Para salvar Para resgatar esse homem Levanta esse homem que está caído Levanta esta mulher que está caída Esta irmã Este homem Ou esta mulher Que já não tem mais força De se levantar Ajuda eles a caminhar, ó Deus A caminhar no caminho da tua verdade A caminhar no teu caminho Ó Deus Quantos que caíram E não conseguem mais se levantar Mas nesse momento glorioso de oração É o poder de Deus operando sinais Maravilhas e prodígio Como o próprio Jesus disse Se este povo não ver sinais Não crerão Manifesta o teu poder agora Com sinais Com maravilhas Com prodígios Para que todos creia Que estamos aqui orando Não é em vão Mas sim Pela tua permissão divina É o Senhor consagrando É o Senhor ungindo Cada oração Cada pedido Que estamos clamando agora Que maravilha, Senhor É orar É clamar É pedir E receber de ti Tudo aquilo que nós precisamos receber Eu oro aqui agora, Senhor A favor desta pessoa Que está pedindo uma resposta Para resolver qualquer tipo de problema Esta pessoa, Deus Que está pedindo Para o Senhor entrar nesta causa Esta causa que está na justiça Esta causa que está na mão dos advogados Na mão do juiz Mas agora Resolvendo da melhor maneira possível Para que todos sejam abençoados Nesse processo E eles venham a ganhar Esse processo Cada irmão que está orando A tua palavra diz Tudo o que nós pedirmos em oração Crendo receberemos E eu creio pela fé No nome de Jesus agora Que o Senhor está ouvindo a oração Que o Senhor está ouvindo o clamor Que o Senhor está ouvindo o pedido Que o Senhor está ouvindo agora Vem Espírito Santo de Deus Vem Senhor Nos abençoar Vem nos dar vitória Vem fazer milagre Vem fazer compaixão Ó Senhor Eu creio que agora Nesse momento de oração Os céus estão abertos E as maravilhas do Senhor Acontecendo De uma maneira tão gloriosa De uma maneira tão maravilhosa Eu oro agora Senhor Por este irmão Ó Deus Por esta irmã Senhor Que está pedindo para o Senhor Batizar com fogo e com Espírito Santo Este irmão Que ainda não recebeu O batismo com Espírito Santo Este irmão Que ainda não recebeu O batismo com Espírito Santo Mas que eles possam agora Receber A porção dobrada Do teu Espírito Santo Sim Senhor Batiza Batiza com fogo E com Espírito Santo Como João Batista dizia Eu vos batizo com água Para o arrependimento Mas após mim Vem um Cujas alparcas Não sou digno De exatar Ele vos batizará Com fogo E com Espírito Santo Os dons Mais excelentes Do teu Espírito Santo Quantos dons Que o Senhor dá Ao seu povo A sua igreja Para todos Agora Serem manifestos A favor dos ouvintes Também Os dons Que o Senhor Me concedeu Os dons Que o Senhor Me deu Para executar Na igreja Eu sei Graça da tua santidade Trago o povo Ó Deus Para estar em comunhão Na graça No poder Na unção Do teu Espírito Santo Ó que maravilha Senhor A oração forte Contra as obras Malignas A oração poderosa A oração dos milagres A oração que move As mãos do Senhor Em nosso favor Para nos ajudar Sim Senhor Que maravilha Eu oro Sim Senhor Para o Senhor Visitar agora Esta pessoa Que está no presídio Esta pessoa Ó Deus Que está atrás Das grades Esta pessoa Que recebeu A condenação Há muitos anos Mas agora O Senhor Com teu poder Para resolver Esta causa Para que ele Possa ter a liberdade Porque muitos Já se converteram Muitos entregaram A sua vida A Jesus De corpo E alma E espírito E se arrependeram Dos atos cometidos Isto agrada O Senhor Todo aquele Que confessa O seu pecado Alcança misericórdia Ó que maravilha Senhor Eu oro Sim Senhor Para o Senhor Agora também Entrar com a tua Providência divina Nesse casal Que começou a brigar Está pensando Em se separar Com até muitos Que já se divorciaram Mas para ti Senhor Tudo é possível É o que crer Aumenta a nossa fé Ajuda a nossa fé Para que os grandes Milagres Aconteçam agora Eu oro também Senhor Para esta pessoa Que nasceu cega Ou ficou cega Ou perdeu A visão Por causa de alguma Enfermidade Por algum problema Que aconteceu Mas o Senhor Abriu as vistas Dos cegos Abre as vistas Agora desta pessoa Que não consegue Enxergar Mas que agora O poder de Deus Faça resplandecer A luz Destas vistas Que estavam escurecidas Pelo teu poder Para o homem É impossível Mas para Deus Tudo é possível Aquele que crer O nosso Deus É Deus das causas Impossíveis O que o homem Não pode fazer Deus pode fazer Por isso estamos aqui Porque sabemos A importância Da oração Do jejum De clamarmos a ti Até receber a vitória Estamos batendo a porta Para esta porta se abrir Estamos lutando na peleja Na oração Na consagração E o Senhor edificando A sua igreja E o Senhor edificando Os ouvintes E o Senhor edificando O seu povo Para que todos eles Possa ser alcançado Pelas suas maravilhas Pelos seus milagres Pelas suas libertações Oh Senhor Liberta esta pessoa Dos vícios Do cigarro Liberta o homem A mulher Dos vícios Da bebida alcoólica Liberta o homem E a mulher Das drogas Mas o Senhor É poderoso Para fazer isto Liberta agora Esta pessoa Que tem que tentar Largar das drogas E não consegue Das heroínas Das drogas fortes Aquelas que são aplicadas Com seringa Agulhas Para eles Talvez Viver Viver Dos sonhos De fantasias Porque a droga É terrível Senhor É uma droga É terrível E é difícil Se libertar Mas o Senhor Tem poder Para libertar Eu creio Nesse poder Sobrenatural Eu creio Nesse poder divino No nome de Jesus Agora Para libertar Qualquer tipo De vício Qualquer tipo De droga Libertando Ajudando Eles Oh Deus Receber Esta vitória Eu oro Também Senhor Para esta pessoa Que sofre Da diabetes Esta pessoa Que está Oh Deus Tomando Medicamentos Ó Deus Agora Quantos Que estão Com a glicose Muito alta Ó Deus Mas agora O Teu poder A Tua misericórdia A Tua compaixão Eu oro Para esta pessoa Que sofre De enfermidade Nos rins Enfermidade Na mexiga Enfermidade Nos ossos Infecções Inflamações Interna Vai curando Agora Pelo Teu poder Vai fazendo Sinais Maravilhas E prodígio Para o testemunho Da Tua palavra Para o testemunho Do Teu evangelho Oh que maravilha Senhor Que maravilha Saber Que com amor E com carinho O Senhor Está atento A ouvir A oração De cada pessoa Este irmão Ó Deus Que está orando Que está Nesta campanha E sabe A importância Da oração Da madrugada A oração Em jejum Jesus disse Esta castra De demônio Só pode ser vencida A coração Em jejum Vai operando Maravilhas Vai operando O milagre No Teu nome Jesus Eu oro Também Para o Senhor Salvar almas Quantos que ainda Não tiveram Encontro Contigo Quantos que Aqueles que não Entenderam O Teu evangelho Por isso Não dão valor Por isso Não dão ouvido E muitas Muitas vezes Senhor Até mesmo Desliga O Seu monitor O desliga O rádio Outra vez Desliga Também O aplicativo Porque eles Não entendem O Teu evangelho Como a Tua palavra Diz Paulo dizia Quantas vidas Quantas vidas Que estão sendo Tocadas agora Quantas vidas Que estão sendo Libertas agora Quantas vidas Que estão sendo Transformadas agora Com Teu poder O que os olhos Não vê Mas nós podemos Sentir a operação Divina Oh que maravilha A Tua palavra Diz A fé Vem pelo ouvir E ouvir A Tua palavra A fé É o firme Fundamento Das coisas Que não se vê Mas das coisas Que se espera Receber Eu creio Senhor Que estou plantando A semente da fé Através da oração Para alcançar A resposta Eu estou orando Santificai-vos hoje Para que amanhã O Senhor possa Responder E abençoar E santificar O Seu povo É isso que estamos fazendo Orando Clamando Pedindo Como o Senhor O Senhor disse Pede Porque vai receber Busca Porque vai encontrar Oh que maravilha Eu creio Nesse exato Momento Que o Senhor Está visitando Agora As pessoas Que estão perto Ou longe Aonde Onde ele estiver Onde ele estiver Nesse trabalho Nesse trabalho Nesse irmão Dessa irmã Guarda Guarda Protege Livra De todos os males Precisamos sim Da Tua ajuda Senhor A Tua palavra diz Se o Senhor Se o Senhor Não edificar Do que é essa Do que é essa Senhor Saber Que o Senhor Está diante de nós Ouvindo a nossa oração Ouvindo o nosso clamor O nosso pedido Tu és fiel Senhor A Tua palavra É fiel Senhor Por isso estamos aqui Nós já entendemos Senhor Que a Tua fidelidade O Teu poder É verdadeiro É santo Oh que maravilha Estamos Te adorando Estamos adorando O Senhor Na oração Estamos clamando O Senhor Está procurando Os verdadeiros Adoradores Que Te adorem Espírito Em verdade Aqueles que Te adoram Na obediência Da Tua palavra Obedecendo O Teu Evangelho Fazendo o que é certo Sendo correto Diante de Ti Em tudo Que o homem faz Oh que maravilha Senhor Quando nós terminarmos Esta oração Se alguma coisa Nós se esquecemos De pedir O Senhor Acrescenta agora Se alguma coisa O ouvinte Que está me ouvindo agora Se esqueceu Acrescenta agora Que a bênção De Deus O amor de Deus A unção Do Espírito Santo O poder De Jesus Cristo Seja e permaneçam Em cada vida Em cada coração Amém 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 Senhor Jesus Amém 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 Legenda Adriana Zanotto